Música Foi aprovado um projeto do prefeito municipal aqui na Câmara pelos vereadores que trata da remissão de créditos tributários ou perdão de créditos tributários. O líder do prefeito, o vereador Ederson Lopes, fala neste instante conosco sobre este perdão. Quem pode participar desse programa e a partir de quando valerá essa lei, vereador? Então, é importante explicar para a população que na verdade não precisa nem aderir, isso vai ser automático. Então, aquelas pessoas que têm dívidas ajuizadas até o ano de 2014, que estão ajuizadas, serão perdoadas. Então, hoje a Câmara Municipal, ela está autorizando o Executivo a perdoar essas dívidas, a fazer a remissão dessas dívidas. Na verdade, hoje, a lei hoje, ela já não permite mais o ajuizamento de dívidas até mil reais. Porém, até 2014, haviam-se essas dívidas sendo ajuizadas e hoje nós temos, inclusive, 110 mil processos relativos a esses valores. Então, se a pessoa tem apenas um imóvel e ela tem uma dívida ajuizada de até mil reais, automaticamente essa dívida será perdoada. Para você ter uma ideia, as custas para um processo desse fiquem durante seiscentos reais. Então, é algo que realmente não se justifica. Estamos fazendo uma correção para que haja também um alívio nos processos ajuizados e trazendo essa perdão para a população que tem essa dívida ajuizada de até mil reais até o exercício de 2014. Tchau! 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 Obrigado.